Minha gente, nós estamos começando o TV News com novas informações e destacando logo na chamada Duas mortes de duas senhoras ocasionadas por acidente que continuam repercutindo bastante em vitória da conquista Na noite do sábado morreu na avenida Brunado, atropelada por uma moto, a senhora Ione Prado Chaves de 39 anos de idade De acordo com as informações que nós obtivemos, e é verdade porque nós checamos em loco A área é muito escura, muito escura A área também não tem sinalização nem policiamento Então lamentavelmente esta senhora foi atropelada e morreu E na tarde da segunda-feira, uma outra senhora também perdeu a vida num trágico acidente Ela estava pilotando uma moto, subindo a Rio Bahia, Avenida da Integração, perímetro urbano de Vitória da Conquista Nós estamos falando da Patrícia Expositor Funcionária da Fainó, quando lamentavelmente envolveu-se em acidente com uma carreta e perdeu a vida na hora Esta senhora está sendo sepultada neste dia aqui em Vitória da Conquista Recentemente ela perdeu uma filha também num trágico acidente Vitória da Conquista, hoje tem o trânsito municipalizado, prefeiturizado E de acordo com motoristas, era melhor, era mais seguro Tinha fiscalização melhor, mais rigorosa No tempo em que a polícia militar comandava o trânsito de Vitória da Conquista Hoje você procura um azulzinho, como é conhecido o fiscal da Prefeitura Municipal de Conquista E não o encontrar Os motoristas também estão reclamando porque ter apenas semáforo não adianta Tem que ter semáforo e a fiscalização Principalmente nestas zonas conflituosas Que são a Presidente Dutra com qualquer avenida de Vitória da Conquista Na Lagoas, por exemplo, na parte do cemitério E principalmente no acesso a Brumado ou então a Avenida Regis Pacheco Estamos lamentando essas mortes Os estudantes de medicina do Campo da UESB em Vitória da Conquista Não só em Vitória da Conquista, como também os estudantes de medicina de GQE Eles fizeram uma manifestação hoje no centro de Vitória da Conquista Praça 9 de Novembro Que deveria mudar de nome, ser Praça do Protesto E o Maurício Dias Fala a respeito desta manifestação que tem como alvo maior O Governador Jacques Wagner e o Secretário de Saúde Jorge Sola Fala a respeito desta manifestação Fala a respeito desta manifestação Bem, na verdade nós temos o interesse de sensibilizar a cidade de Vitória da Conquista E também os nossos representantes governamentais Com relação a essa dificuldade que nós temos hoje Que é a chegada de novos alunos pro nosso município Nós entendemos que o nosso curso não tem condição de abarcar esses alunos São um número de 27 alunos E nós não temos aporte nem estrutural Nem tampouco o número de professores Pra suprir essa carência E o que vai gerar, na verdade, com a chegada desses alunos É uma diminuição da qualidade do ensino Tanto o nosso, quanto o deles também Quinta-feira nós temos essa possibilidade na Câmara de Vereadores Onde nós vamos expressar, de uma maneira ainda mais latente Pra sociedade conquistense Essa carência que nós temos Nós temos chegado bastante à mídia A mídia tem nos prestado apoio, tem acompanhado E nós acreditamos que com mais essa iniciativa Os órgãos competentes, os órgãos responsáveis Vão buscar uma medida que seja satisfatória Tanto pra nós, quanto pra eles também Olha, ter Marcos Feliciano Na Comissão de Direitos Humanos É uma atitude que está sacudindo o Brasil É o assunto mais comentado no país Temos em Vitória da Conquista Gays e lésbicas assumidos Inclusive a nossa telespectadora Rose Santana Que recentemente casou com a LN Teve esse casamento em Vitória da Conquista O chamado casamento gay Como é que Rose Santana vê aí As atitudes O Marcos Feliciano Na Comissão de Direitos Humanos Infelizmente nós temos Nós temos esses deputados Esses vereadores homofóbicos Que nós vivemos num país laico E que não tem laicidade nenhuma No nosso estado, no nosso Brasil Esse Feliciano, ele tem que cair fora Porque ele é machista Ele é homofóbico E ele é racista Foi declarado Nós não precisamos Nós precisamos de direitos humanos Não pessoas que não são humanas Ele não é humano Ele é um monstro Como que nós moramos em um país Um país que a maioria são negros Nós temos muitos lésbicas Gay, bissexual, travesti Mulheres E ele discrimina as três classes Uma das maiores do Brasil E você, Abel Que é homossexual assumido Você é feliz? Sou A vida é sua? Com certeza Você não gosta de ser discriminado, não é isso? Não Você é assumido? Sim Agora é Feliciano E você que foi responsável Pelo primeiro casamento aqui na cidade Pessoas do mesmo sexo E aí, o que você acha dessa situação Eu acho que é na hora De tomar uma posição E essa pessoa tem que ser saída Não tem como uma pessoa dessa Estar na Comissão de Direitos Humanos Conhece todo o preconceito E esse racismo Tudo isso Nesse depoimento dele A juventude da Igreja Nova Seão Promoveu na Praça 9 de Novembro Um bonito ato Pregando, levando a mensagem Para os transeuntes Principalmente para a juventude O site Conquista Deus Observou e documentou Este ato tão bonito Quando a cidade está empisteada Quando a cidade está contaminada De tanta violência O site Conquista Deus Múnio As notedi Nós estamos aqui Obrigado. 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 A gente chega lá e vai tirar uma segunda via de um registro, por exemplo, ele fala, a gente já distribui as fichas, tem que chegar aqui sete horas da manhã. Não tem papel nenhum avisando sobre isso. É terrível. Aí a mulher com criança no colo, mulher com uma barriga grande, entra lá e tal. A gente é que vai orientando, porque não tem nenhum funcionário para orientar sobre isso. Estamos contactando agora com um cidadão que está com a papelada nas mãos. De fronte da Embasa, ele protesta contra o reajuste das suas contas. Me dê seu nome, por gentileza. Antônio Amaral Menezes. Fala assim, Antônio. Qual é a queixa? A queixa é a respeito da conta da Embasa, né? Que eles, aqui ó, no mês 22 de fevereiro é 213 o valor. Depois vem outra menor e mandei analisar o registro, eles disseram que não, que não iriam analisar, só iriam parcelar a conta, né? Então, não aceito isso, não. Qual o endereço do senhor? O endereço é daqui da casa da minha enteada, é na rua Rodiogo Alves, 29, rua 1, quadra 11, no Boa Vista. Pela pertence do loteamento, Vila América. Olha gente, o drama da falta d'água é uma calamidade. É definitivamente uma situação que deixa os nervos meus, seus, de qualquer consistência, em frangalhos. É uma situação avassaladora. As pessoas estão nos procurando para abordar, para questionar, para protestar contra essa situação. E nós estamos vendo pouco esforço, que a verdade seja dita, dos nossos representantes, no sentido de solucionar este problema. Conquista, 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 antes deste governo atual, teve o bombardeamento das nuvens. Conquista, construiu as barragens de água fria 1 e 2, quando era oposição. E agora que nós estamos na situação, todo mundo alinhado, é governo estadual, governo municipal, governo federal, nós não estamos conseguindo praticamente nada para solucionar este angustiante problema. Os nossos representantes políticos precisam e devem mostrar serviço, porque vitória na conquista, corre o risco de transformar-se em uma cidade fantasma. Acordem, senhores, acordem! Nós estamos na ponta da linha com o Orlando Aguiar, morador do bairro Becreio. Ele pede espaço no TV News para falar a respeito deste assunto. Fala, Orlando! João, se as autoridades estadual, municipal, federal, não tomar uma providência séria, nós vamos entrar num colapso com a falta de água aqui em Conquista, porque eles, as autoridades, estão brincando com a população conquistense, ou então é um descaso total, porque não tem condição. Ano passado nós já tivemos um racionamento, começou bem tarde, este ano nós começamos o racionamento em março e nem previsão de chuva não tem, porque pode estar chovendo em outras regiões, mas na região do Manancial, que abastece as barragens de água fria 1 e 2, não tem nem previsão de chuva, viu? Portanto, eu digo, as autoridades tomam a providência urgente, porque nós vamos entrar num colapso aqui com a falta de água em Conquista. Minha gente, desta maneira nós estamos encerrando a apresentação hoje do TV News, lamentando esses episódios que estão acontecendo em nossa cidade. Acorda, Conquista! Gabriela! 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 Gabriela!